A Isamara é professora nossa, da Unicinos, há bastante tempo e ela está engajada junto com a Maura no Projeto Tarim e ela trabalha no curso de Administração. Estou tão à vontade que eu já ia me apresentar mesmo. Tu ia se apresentar? Ótimo, está presente então. Queria te agradecer, o convite está aqui, para a gente é muito importante estar aqui nesse espaço partilhando de uma experiência que ainda é nova, mas que a gente acredita que tenha muita potência para trabalhar na universidade, que é o nosso projeto Tarim. Então, muito obrigada, Alfredo. Eu falo em meu nome e em nome da professora Maura também, eu já comento as nossas interlocuções aqui. Bom, eu sou Isamara Alegretti, sou professora aqui na Unicinos, trabalho vinculada majoritariamente a Escola de Gestão e Negócios, mas há três anos eu me vinculo à unidade acadêmica de graduação num projeto específico que é de implantação da curricularização da extensão nos cursos de graduação. Isso vem como medida oficial do MEC a partir do final do ano passado, definindo que todos os nossos cursos precisam ter uma carga mínima de 10% de atividades extensionistas em todos os nossos cursos de graduação. Por conta disso, o meu caminho encontra o caminho da Maura há pouco mais de um ano, quando a gente sentou numa mesma mesa com uma demanda muito parecida, eu pela unidade de graduação, a Maura pelo decanato de humanidades, que era conversar, conectar, atender algumas demandas que vinham em especial pelo município de Esteio. Se lembram, naquela época, já deve ter sido comentado aqui, o município recebeu um grupo expressivo de venezuelanos, aproximadamente 230 pessoas vinham para o município e havia algumas demandas específicas que a gente entendia poder colaborar naquele momento. E o importante disso é que nos fez pensar, nos fez dar conta que existia um interesse muito grande pelos professores e pelos alunos pela temática de migrantes e refugiados. E isso nos reuniu numa perspectiva importante. Naquele momento, a gente entendeu que precisava, que era importante na universidade, nós termos um programa, um grande guarda-chuva que pudesse fazer essa atenção humanitária a migrantes e refugiados. Então, esse programa, ele é, neste momento, puxado pela Mauri por mim, mas ele é um trabalho construído a muitas mãos e pretendemos que outras tantas possam se unir nessa caminhada, já que ele é recente, mas não a demanda. A demanda, acredito que ela venha para ficar e tanto veio para ficar que constituímos uma política na universidade. A política, então, nos garante um caráter mais permanente para trabalhar com essa temática. E a gente entende que tem muita potência numa universidade como a Unicinos para trabalhar com essa temática. Como já foi dito antes, nós temos cursos, inclusive, que a temática está no próprio DNA. E, escutando vocês, eu vejo que aqui a gente tem muito conteúdo para trabalhar com os nossos alunos e podemos até explorar um pouco o curso no sentido de nos oferecer maiores subsídios para, inclusive, compreensões mais concentuais, marcos teóricos, que acho que são importantes, que ouvindo vocês já me suscitam algumas coisas. Bom, a gente, eu pego essa figura, nós descobrimos ela em uma outra apresentação recente que a gente fez. Ela é de um escultor no Ereguês chamado Friedrich Radun. E ela traduz essa ideia do imigrante que busca a utopia e recria a história de um grupo de imigrantes europeus que saem do seu país para viver nas Ilhas Galápagos. E nos foi muito provocativa essa figura, porque ela tem tudo a ver com o nome do nosso programa também, que é o programa Tari. Então, como é que a gente começou? Então, foi muito recente mesmo. No ano passado, teve uma demanda mais específica da Prefeitura de Esteio, que nos chamou para atuar especificamente com aquele grupo. Nós juntamos, então, reunimos esforços. Vários professores se engajaram de diferentes áreas, diferentes escolas. E nós procuramos fomentar, junto a esses professores, desenvolvimento de projetos específicos para atender demandas que naquele momento apareciam aqui para a gente, que eu já comento para vocês. Então, se construiu este grupo de professores de diferentes escolas. Temos professores da humanidade, da indústria criativa, da escola de saúde, da escola de negócios. Então, acho que só a Politécnica, nesse momento, nós não conseguimos ter no grupo. Nós esperamos no futuro poder conseguir. E, a partir dos objetivos que iam se construindo nesses diferentes projetos, nós conseguimos levantar elementos para a construção de um documento, então, que virou um programa, um programa que ainda não tinha nome, por isso que ainda não estou comentando ele na apresentação. E este programa, hoje, como política, ele faz parte do PDI da Universidade. Projeto de Desenvolvimento Institucional. Então, a partir de agora, como foi colocado na apresentação anterior, todos os projetos voltados a essa temática, eles devem estar sob, então, o guarda-chuva do programa Tari. Então, essa é a marca do programa. E a própria marca do programa tem a ver com a história da sua construção. Nós pedimos apoio para um grupo de professores e alunos, em especial a agência experimental da área de comunicação, nos ajudou a criar essa identidade do programa. É tarim em função do nome de uma ave migratória venezuelana. A Maura gosta de dizer, eu gosto dessa expressão, que borra fronteiras. No Brasil, ela aparece com o nome de Pinta Silva. E a gente achou que representava muito do que a gente queria fomentar e desenvolver nesse trabalho. Então, a própria construção do tema, do programa, ele foi já uma construção coletiva e feita por alunos e professores. Se houver interesse de vocês, a gente já tem bastante conteúdo nesse site. Ele foi desenvolvido por alunos da Ajexcom. Aqui tem as explicações, as ações que a gente já tem desenvolvido nesse tempo. E os alunos já fizeram para a gente, a gente tem um volume aqui no... Rapidamente, é bem rapidinho, eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente já tem uma explicação. Você sabia que a cada minuto, 25 pessoas ao redor do mundo são forçadas a deixar seus lares? Segundo a CNUR, agência da ONU para refugiados, no ano de 2018, razões econômicas e sociais fizeram com que mais de 70 milhões de pessoas abandonassem o lugar onde residiam em busca de segurança. Na América do Sul, a situação da Venezuela é preocupante. A ONU estima que até o final de 2019, mais de 5 milhões de pessoas deixem um país em função da situação política e econômica. Deste grupo, estima-se que cerca de 200 mil pessoas virão para o Brasil. Sensibilizados pela situação dos nossos vizinhos, nós, da Unicinos, em parceria com o Poder Público e a Cátedra Sérgio Vieira de Melo, criamos um programa de atenção humanitária a migrantes e refugiados. O programa foi nomeado de Tarim, uma ave típica da Venezuela. A iniciativa reuniu professores e alunos de distintos cursos da universidade, por meio de diversas atividades acadêmicas. O programa orienta suas ações por meio de três pilares, uma postura humanista e humanitária, o acolhimento das diferenças e a função educativa. A Unicinos uniu forças por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão para reforçar práticas sociais de cidadania em solo brasileiro. Alguns exemplos de práticas foram o ensino da língua portuguesa, contação de história, inclusão escolar e educação infantil, como também produção de documentários, campanhas e reportagens, banco de talentos e o desenvolvimento de pesquisas, além de momentos de convivência e bate-papo. Essas práticas são importantes oportunidades para que coloquemos em ação o respeito e diferença e o acolhimento ao outro. Por meio do programa Tarim, a Unicinos contribui na construção de uma cultura cosmopolita e de um mundo mais justo para todos. Você também pode participar do Tarim e fazer a diferença. Entre em contato conosco. Muito bom. Esse site, para a gente, foi super importante porque... Ele nos permite a visibilidade para o programa. Ele nos permite que os professores possam levar essa temática para dentro da sala de aula e que nós tenhamos mais alunos e mais professores engajados no programa a partir daquilo que ele se propõe a ser. Eu convido vocês a darem uma olhada no site. Ele contém podcasts bem interessantes. Tem um documentário feito pela professora Flávia Seligman, com o pessoal da Venezuela ali de Esteio. São falas, depoimentos importantíssimos para a gente entender, inclusive, a importância atribuída a esse povo estar aqui perto da gente e no Rio Grande do Sul. Ficou um trabalho muito bonito que a Jetscon nos entrega. Isso nos permite, então, ir para a sala de aula com este tipo de conteúdo para uma maior sensibilização do nosso corpo docente e discente. Aliás, aqui a gente tem um espaço importante de publicações, de divulgação, de artigos, que podem ajudar no fomento desse trabalho. A gente também tem um e-mail, que é o tarim arroba municinos.br, que nos permite também uma maior comunicação. Aqui está o endereço do site, o videozinho aí. Então, aqui está o objetivo que nós formulamos pelo programa, então, promover o acolhimento humanitário através de ações de ensino, pesquisa e extensão, junto a migrantes e refugiados alocados no Rio Grande do Sul, com vistas tanto ao seu desenvolvimento humano, sua integração social, econômica e cultural, quanto à formação dos próprios professores e alunos da Unicinos. Então, vejam que a gente tem aqui uma relação de mão dupla. Não se trata da universidade fornecer auxílio, mas aqui a extensão entendida como muito mais, no sentido que Paulo Freire atribui, de comunicação como uma via de mão dupla. Ou seja, nós vamos à comunidade, mas também trazemos a comunidade para dentro da universidade, da nossa sala de aula e ressignificamos a nossa prática. Então, esse exercício de reflexão tem sido muito importante e muito potente para a gente. Até nas dificuldades com as quais a gente vem esbarrando. Por exemplo, a gente, nesse momento, está com duas delas bem grandes. Uma é, como chegamos a essas pessoas? Onde é que elas estão? Elas estão concentradas? Como é que podemos nos comunicar mais diretamente, estabelecer um canal mais direto? E, segundo, a questão dos recursos, que são limitados e que, apesar de a gente trabalhar muito por dentro das nossas atividades acadêmicas, algum custo se tem nesse trabalho. Então, a possibilidade de nós prospectarmos editais que possam fomentar e financiar projetos dentro da universidade, para a gente, é uma coisa realmente muito importante e fundamental. Então, a interação da universidade à sociedade será fundamental, isso eu já disse em outras palavras, para que a gente possa produzir conhecimento sobre uma realidade que ainda nos é estranha. Ao mesmo tempo que a gente vai, a gente retorna, reflete e consegue produzir algum conhecimento nesse sentido. E essa articulação com a pesquisa e as práticas de ensino são fundamentais no trabalho que a gente pretende fazer. Como é que a gente tem feito isso? De duas formas, na perspectiva da extensão. Como eu disse, eu trabalho no fomento da extensão por dentro dos nossos currículos. Então, todas as atividades que a gente... Todas não. Boa parte das atividades que a gente desenvolveu no ano passado e no início desse ano, elas acontecem por dentro das nossas atividades acadêmicas. Ou seja, tem o envolvimento de professores e alunos a partir das temáticas específicas e das competências específicas dos nossos cursos. E uma outra possibilidade é aí, não por dentro das nossas disciplinas, das atividades acadêmicas, mas como oferta aberta no Lab. A gente acaba pensando em algum projeto e nós ofertamos aos alunos através do Lab. e esses alunos recebem ou na forma de monitoria ou como horas complementares pela participação nestas atividades. Isso tudo está lá no site, está relatado, mas estas são as principais atividades que nós desenvolvemos de 18 para cá. Vocês podem observar. Elas vão desde acolhimento pelo idioma, contação de histórias, apoio pedagógico nas escolas, desenvolvimento de banco de talentos... Temos trabalhado com o NEAB na perspectiva... O NEAB é um dos projetos de ação social da universidade que envolve a comunidade afro e indígenas. Aqui temos uma potência muito grande para trabalhar, já vou comentar isso. Começamos a trabalhar com o curso de moda, temos desenvolvido textos, documentários... Enfim, são competências nas diferentes áreas de atuação da universidade. E aqui talvez esteja a nossa grande potência. Eu vou comentar com vocês dois projetos que estão... Bem rapidamente, Alfredo. Dois projetos que estão acontecendo neste momento e que mostram para nós o quanto de potência nós temos aqui para trabalhar. Neste semestre, nós fomos convidados para dois espaços no programa de formação docente. Um espaço um pouco mais amplo com todos os professores foi essa mesa, enfim, experiências que transformam. Ali nós tivemos a oportunidade de apresentar para todos os professores o projeto e, ao divulgá-lo, termos um maior engajamento. E também nos foi oferecido uma oficina dentro da formação docente, num espaço que aquele que está aqui em cima chama espaço colaborativo. Ele está localizado na biblioteca da universidade e é um espaço de fomento e de conexão de atividades extensionistas. Vocês podem observar, nós tivemos uma adesão bastante grande de professores e, nesse dia, os professores elaboraram algumas propostas. Essas propostas estão em estudo, vão desde possibilidades de capacitação para esse grupo específico, a questão do português, a questão de produção de conteúdo através dos nossos cursos de mídia, jornalismo, rádio, enfim. Porque uma questão importante que a gente entende é tornar essa população visível. Porque é um povo invisível. Eles estão entre nós e são invisíveis. Como é que a gente pode dar visibilidade para essas pessoas? Também é tornando dentro da universidade, dando nome, dando voz para essas pessoas e, enfim, trabalhando dentro das nossas competências. Então, aqui, dois exemplos do que a gente pode fazer. Um deles, que eu acho que é um projeto que ganha uma vida meio permanente, que é o Ensino e Aprendizagem de Português como Língua de Acolhimento. Esse trabalho é um trabalho feito com professoras do grupo do curso de Letras. Elas trabalham numa metodologia específica da aprendizagem do português. Por que isso é importante? As aulas, às vezes, elas são uma aula em si. Às vezes, eles podem ir num encontro, mas nesse encontro eles podem aprender como andar de ônibus, como fazer uma compra, como se apresentar numa entrevista de emprego. São coisas do cotidiano. Então, a gente precisa pensar que, muitas vezes, as pessoas não têm o dinheiro da passagem para ir da sua casa até o local onde as aulas são realizadas. E as professoras conseguiram desenvolver essa metodologia. Talvez aqui tenha um trabalho importante no CARI, em função da metodologia desenvolvida, que é bastante específica, e a gente tem essa competência. Então, a gente acredita que já tenha trabalhado, desde o ano passado, com 80 pessoas e temos potência para trabalhar mais. Esse trabalho hoje é realizado junto com a prefeitura de Esteio, mas já temos uma solicitação e uma proposta já bem construída com o NEAB para trabalhar com um grupo de senegaleses e de haitianos aqui em São Leopoldo, numa comunidade periférica. Estamos em tratativas e devemos fechar. Uma hora já temos 15 inscritos. O projeto vai acontecer. E o nosso projeto novo, que esse aqui... Eu estou adorando esse projeto porque ele fala muito do que nós podemos fazer. A universidade é uma potência em termos de competências. Nós podemos oferecer o que nós quisermos para essas pessoas. Bom, se nós não temos emprego de carteira assinada para os brasileiros, quanto mais para quem não é. E a gente tem entendido que uma forma de fomentar a renda é partindo do que eles têm como potência potencializar um pouco mais. Então, nós tivemos conhecimento através de uma professora que faz um trabalho voluntário com um grupo de senegaleses em Porto Alegre. E num relato que esses senegaleses fizeram, eles nos contavam que o trabalho que oferecem para eles é força para homens e limpeza para mulheres. Apesar de vários deles terem formação em nível superior e serem muito qualificados. Nessas conversas, nós descobrimos que eles têm, vou botar entre aspas, uma vocação para a moda, para a costura e gostam de fazer isso. E, mais do que isso, eles trabalham com padronagens de tecido, desculpem não, eu entendo muito pouco de costura, mas com uma estamparia étnica muito interessante e muito bonita. Qual é o problema? Não caia no agrado da brasileira, do brasileiro. São roupas um pouco mais fechadas, vocês sabem disso, são na maioria muçulmanos, é aquela roupa de golinha com cores muito exageradas. E, ao conversar com o curso de moda, as professoras coordenadas disseram que não é possível a gente trabalhar assim. Então, esse projeto está rodando agora. Nós temos quatro senegaleses, nesse momento, assistindo três oficinas do nosso curso de moda, a graduação em moda em Porto Alegre, padronagem, estamparia, modelagem e marketing. A ideia é que eles cheguem ao final do semestre com um certificado de 180 horas oferecidos pela Unisinos. Descobrimos que o certificado para eles é uma coisa muito importante, é valor, porque eles querem mostrar. Eu tenho a capacitação, eu tenho a qualificação. E a ideia é que a gente chegue ao final do semestre com uma coleção desenvolvida por essa turma aí, mesclando aquilo que é uma moda mais contemporânea, mais palatável, mantendo essa tradição das cores, da vibrância lá do Senegal. Aqui estão eles assistindo aulas. No primeiro dia de aula, eles chegaram com esses jalecos customizados. Vocês podem ver. Eu me esqueci o nome desse tecido, que é muito típico lá do Senegal. Daqui a pouco vem o nome. Bom, uma das coordenadoras do curso teve uma ideia. Neste momento está acontecendo um coloquio de moda na Unisinos Porto Alegre. E ela teve a ideia na oficina de marketing de começar a vender o que eles produzem. Então, junto com os alunos, elas criaram. Isso foi de uma semana para outra. Criaram toda uma proposta divulgada no Instagram. Eles estão, nesse momento, vendendo os jalecos que eles já fizeram para a arrecadação de recursos. Enfim, conseguiram também um espaço na feira que acontece hoje e amanhã. Se vocês forem no Unisinos Porto Alegre, vocês vão poder encontrar. Mas aí o que eles vendem? Moletons e outros produtos. Essa foto eu tirei no domingo de manhã, lá na Unisinos Porto Alegre. Eles não estavam vendendo só os jalecos. As pessoas estavam muito interessadas em comprar os panos. Então, eles já estavam vendendo a metro os tecidos que eles tinham e estavam absolutamente animados. Eu acho que eu consigo... Em um minuto eu termino? Pode ser, Alfredo? Em um minuto eu termino. As professoras convidaram eles para ir na abertura do coloquio de moda. Na América Latina, teve a ajuda de professores e alunos da Unisinos que desenvolveram, junto com os refugiados, projetos sociais de ensino que visam seu engrandecimento social, econômico e cultural. Em um projeto em parceria com o curso de moda da Unicinos, os senegaleses Kadim, Bamba, Amadru e Tierno desenvolveram jalecos especialmente para o 15º coloque de moda, trazendo em detalhes estampas típicas do Senegal. Os jalecos estarão à venda todos os dias no coloque de moda, nos dias 3 e 4, também participarão da feira em contramoda com roupas de suas marcas autorais. Eu queria convidar agora os nossos colegas senegaleses a virem aqui no palco, por favor. É isso. A gente, evidentemente, vai esbarrando em algumas dificuldades, algumas coisas que nós não sabíamos. E outras que a gente precisa contornar e que são aprendizados para a gente. Uma das coisas que a gente teve que muito rapidamente providenciar foram crachás de ingresso à universidade. Você sabe onde ficam o Unicinos Porto Alegre? Quatro negros circulando pelo campus e a gente precisava garantir que eles se sentissem seguros dentro do campus. Isso a gente teve que aprender, a gente aprendeu, porque na nossa cabeça, às vezes, não passa as dificuldades pelas quais eles passam no cotidiano. Eles moram no centro de Porto Alegre, onde fica o lugar de trabalho. Então, eles não têm dinheiro para se deslocar. Então, nós tínhamos o projeto, nós tínhamos o recurso humano, nós tínhamos a disponibilidade das professoras. E a gente esbarrou na dificuldade financeira de levá-los do centro de Porto Alegre até a Unicinos Porto Alegre. Ainda estamos correndo atrás desse recurso para garantir. A gente pode pensar, são só quatro? Não. A gente aqui está abrindo um canal muito importante, que é o acesso à comunidade senegalesa na região metropolitana de Porto Alegre, que se estima em 1.600 senegaleses. Não temos muito bem esse dado. Isso para dizer para vocês que esse trabalho do TARIM tem a ver com as competências que nós podemos oferecer na universidade. Pode ser moda, pode ser gastronomia, pode ser engenharia. Temos de tudo e temos, então, que aproveitar isso que temos. E isso é o TARIM. É um projeto a muitas mãos e acreditamos com muita potência. Estamos aprendendo. É bem pequenininho ainda, mas acho que tem potência para a gente crescer. Está bonito. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado, Isamara, e muitos anos de vida para o TARIM. Obrigado, Isamara, e muitos anos de vida para o TARIM.